Caxias Princesa Terra morena de Gonçalvesias Ruas e praças, reclamo em versos e canções Tens a beleza, história, igrejas, casarons O canto dos pássaros e o verde das matas, não há igual Teu rio a fluir, é manancial Veneza, Maria do Rosário, amor, é preservação Teu povo de cores e raças, um só coração Por onde eu for, contarei as belezas do meu torrão Caxias de ano, princesa, princesa do sertão Caxias Minha princesa linda Caxias Minha história, minha vida Caxias De águas cristalinas Caxias Minha princesa Terra morena de Gonçalvesias Caxias Música 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 Música